E neste fim de semana é realizado em São Paulo o Tanabata Matsuri, festival das estrelas e um dos mais importantes da cultura japonesa. O evento fecha as ruas da liberdade, reduto oriental da cidade. O som é do taiko, este instrumento milenar de percussão. O Tanabata Matsuri é uma tradição de 4 mil anos no Japão. Aqui no Brasil é realizado há 35 anos na liberdade o bairro oriental de São Paulo. Milhares de pessoas lotam as ruas do bairro para apreciar comidas típicas, como o tempura e a kisoba, e acompanhar apresentações de dança e música. Para nós é a festa, é comemorada todo ano, que é a das estrelas. Para a gente que já vem, nós estamos quase há 40 anos aqui, é alegria para as pessoas fazerem seus pedidos. Esta festa, o Festival das Estrelas, remete a uma lenda de 4 mil anos e conta a história da princesa Orihime e seu amado Kenjiu. Eles foram castigados, transformados em estrelas e separados. Mas o Senhor Celestial, comovido com a tristeza do casal, permitiu que eles se encontrassem uma vez por ano, num dia de julho. O casal ficou muito feliz com a dádiva que recebeu e, como retribuição, passou a atender os pedidos dos mortais. Esses pedidos são feitos durante a festa em cartões coloridos, como esses aqui, olha. Depois de escrever o pedido no cartão, é só pegá-lo e trazer até aqui, olha, essas arvorezinhas de bambu, as sassadaks. E como eu estou aqui, vou aproveitar e fazer o meu pedido também. São seis cores diferentes de cartões. Amarelo para dinheiro, azul proteção, branco paz, rosa amor, verde esperança e vermelho paixão. Tem que ter fé. Tem que ter fé? É, mas é lógico, senão não funciona. Pedir por pedir não. Tem que rezar. E quem já fez os pedidos, diz que funciona mesmo. Olha, todo ano eu estou aqui e eu acredito muito. O que já deu certo, assim, que a senhora tinha pedido aqui? Prosperidade na família, o filho, o emprego. O festival Tanabata Matsuri é realizado na Praça da Liberdade, na rua Galvão Bueno, no centro da cidade.